Fala galera, beleza? Aqui quem fala Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal trazendo um mod atualizado aqui pra vocês na versão .46 Pra você que não conhece esse mod, é do Tonio Nunes, tá? Trazendo aqui hoje um pack de acessórios para o Iveco Stralis, tá galera? Olha só, antes de mostrar esse vídeo pra vocês, eu vou pedir que você deixe aquele likezão, se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá meu querido? Lembrando hein, esse mod vem com vários arquivos, vem com skin edit, vem com outros arquivos aí pra você tá utilizando nos seus mapas, tá? Lembrando que funciona no Iveco Stralis original do jogo, tá galera? Lembrando, ó, packzão de acessórios versão 1.4, nós vamos entrar aqui no mapa original mesmo, lembrando que funciona em qualquer mapa, caso você tenha dúvidas, você pode usar aí tanto no mapa brasileiro, quanto os mapas europeus, no ProMod, não tem problema Nós vamos agora mostrar aqui pra vocês, todos os opcionais que vem nesse belíssimo mod pra deixar o seu Iveco Stralis top de linha Além disso, vem com a skin edit, que você pode criar a sua skin, colocar ele aí com mais, com a cara mais brasileira ainda, tá galera? Vamos aqui, ó, em concessionária, vocês vão ver aqui, não tem concessionária mod, tá? Nós vamos aqui em Iveco, vamos clicar aqui em Iveco e vamos comprar online, nós vamos selecionar o Iveco Stralis aqui Vamos pegar o Super aqui, que já tá com a cabine mais bonita E aqui galera, ó, cabine, você tem três cabines No chassi, você vai ver aqui, ó, vai ter aqui os acessórios do Tonho, ó, 4x2 brasileiro Olha lá, já mudou o tanque, né, já mudou aqui vários acessórios no caminhão Se eu colocar aqui de novo, ó, olha aí, tá vendo, ó, olha só a mudança Top, né mano? Você tem aqui o 4x2 arqueado, certo? Aqui embaixo nós temos um 6x2 brasileiro, você tem aqui um 6x2 arqueado Você tem um 6x4 e um 6x4 arqueado E aqui embaixo vários outros chassi, ó, 8x2, né, 8x2 arqueado, 8x4, 8x4 arqueado Então fica a seu critério aí na hora de selecionar os acessórios Vamos deixar ele assim, ó, 8x4 arqueado, hein? Já tá top, hein mano? Se bem que eu vou deixar ele normal, tá galera? Eu nem vou andar no caminhão, tá? Eu vou só mostrar os acessórios pra vocês Aqui nos motores, ó, você tem os motores originais do caminhão, tá? Você não tem motores aqui além dos que já vêm, ó Tem aqui o 480, tem aqui o Ecoline 330, 360 Vamos deixar aqui com 480, apesar de que eu não vou rodar Mas aqui nós temos na caixa de câmbio 12 velocidades, 16 e aqui por aí vai Você vai selecionar o que você quiser O interior é só esse, tá galera? Ele não mexeu no interior, beleza? Beleza? Olha aí Pop de linha, né mano? Sensacional E aqui na parte de pinturas, como eu falei pra vocês Ó, tem essa skin aqui que você pode colocar duas cores Ou tem aqui, né, o carneirinho do Nene que já vem com ele Porém, tem a skin edit que você pode criar a sua E colocar aqui a empresa que você quiser Ou caso contrário, ó Você pode, né, deixar aqui a cor e pré-definir a cor que você queira Vamos bora lá então nos acessórios, ó O que é que nós temos aqui, ó Nós temos buzina da esquerda, buzina da direita Aqui em cima nós temos o defletor, ó Defletor com ar, né? Olha aí Certo? Aqui em cima você tem a luz rotativa Já tem o climatizador Nós temos aqui o quebra-sol Você pode colocar dois modelos Aqui em cima, ó Você tem espaço processório O que é esse espaço processório, galera? Você tá vendo ali, ó Adicionou aqui corujinha Tá vendo, ó As três marias, né? Olha aí Você tem aqui, ó Alguns letreiros Top Olha só Não dá pra você fazer várias configurações Vamos deixar esse aqui Aqui você pode colocar também Caso você queira, ó Certo? Aqui você pode editar lá na skin edit Fazer o seu Ou você pode colocar aqui embaixo também, né? Caso você queira, ó Colocar aqui uma maria Tá vendo, ó Aqui do lado nós temos o retrovisor frontal Original, ó Certo? Aqui do lado nós temos os retrovisores Do caminhão Você pode colocar ele pintável Aqui do lado Placa do carona Você tem corujinha azul Azul 2 Corujinha branca Corujinha branca 2 Ó Adiciona dos dois lados Laranja Olha aí Ó Tá vendo? Então tem várias opções de corujinha Você pode colocar só de um lado Ou colocar só do outro Tem a plaquinha do Uber Certo? Uber laranja Branco Vamos colocar aqui, ó Corujinha vermelha Beleza? Pra combinar aqui com a nossa skin, né? Aqui no meio Nós temos o protetor do para-brisa Que são as antenas PX Onde nós vamos adicionar aqui, ó Duas antenas no caminhão, ó Beleza? Aqui embaixo Emblema Você tem sem o emblema Ou com o emblema Fica a seu critério Aqui embaixo nós temos Quebra-mato Aqui embaixo nós temos os Farol Nós temos farol com farol de milha Farol escuro Farol escuro com farol de milha Certo? Farol pintura com farol de milha Ok? Aqui nós temos a placa Mercosul Né? Ali embaixo em cima Você pode personalizar essa placa Colocar as letras e números que você quiser Aqui nós temos os farolzinhos de milha, ó Ok? E aqui nós temos o suporte De placa, galera Caso você esteja aí carregando uma carga Né? Uma carga pesada Uma carga De combustível Uma carga hospitalar Então você pode colocar aí o código da carga que você quiser Que estiver carregando Beleza? Aqui nós temos a maçaneta Aqui do lado nós temos Paralama frontal pintável Aqui você tem o resto aqui de cima pintável Aqui atrás o tanque, ó Nós podemos selecionar aqui o tanque Por exemplo, esse é só do lado de cá Nós temos tanque hidráulico, olha aí Caso você queira colocar no seu caminhão, ó Vários tanques Várias configurações Beleza? Aqui nós temos paralama Aqui eu acho que eu já mostrei tudo pra vocês As rodas Ele já vem aqui com três rodas, ó Pra você utilizar Certo? Pneu Vem aqui alguns pneus também Pra você tá adicionando aí no seu caminhão Ok? Aqui atrás, galera, ó Paralama traseiro O que nós temos, ó Paralama aberto Brasileiro Paralama aberto pintável Paralama BR tudo fechado Paralama BR tudo fechado Pintável Então você tem aqui Várias configurações Pra você adicionar Vamos colocar aqui os pneus, mano Deixa eu colocar aqui esse aqui mesmo, ó Vamos colocar uma roda cromada aqui Pra ficar bonito, né? Senão, ó Nosso caminhão não vai ficar bonitão E aqui atrás, ó O que é que nós temos? Placa Igual a da frente Você pode personalizar Aqui atrás nós temos uma escada Aqui nós temos O foguinho Olha aí São seis configurações de foguinho Cinco, né? Aqui embaixo nós temos Os lameiros, tá galera? Olha só Quantidade de lameiro aqui Pra você tá utilizando No seu Iveco Cara, dá pra fazer Várias configurações Dá pra você fazer vários É... Vários modelos, né? Montar aqui Vários modelos de Iveco Aqui no interior Nós não temos Adicionais aqui A não ser Esses adicionais aqui Que já vem nele, ó O abajur Abajur com flecha É o que fica piscando, tá galera? Você vai configurar ele aqui, ó Olha aí Você vem aqui Coloca Os acessórios Tá vendo, ó? Não tem segredo Aí você pode colocar ele azul Vermelho Ele fica brilhando, né? Piscando Tive uma live que a gente fez aí, mano A cabine do caminhão ficou Igual Uma penteadeira De pum Certo? Ó, vamos dar aqui, ó Eu não vou colocar todos Ou vamos Vamos colocar tudo aqui, mano Deixar o negócio bonito E vamos acender a luz aqui Ver se vai acender o abajur Beleza? Eu acho que não vai dar pra ver O abajur aqui dentro da cabine Mas Ó, configuramos aqui o abajur Alguns acessórios aqui Pra você colocar no painel Alguns acessórios Pra você colocar aqui em cima Temos aqui o volante Certo? Dois modelos de volante Aqui atrás não temos nada Vamos sair aqui do lado de fora Ó, vamos ligar a luz Ó O abajur ali, galera Eu acho que não tá dando pra ver Mas Esse aqui, ó Que eu coloquei Ele fica Piscando, tá? Você pode colocar aqui, ó Abajur Flash Ele fica piscando Com várias cores Ele põe verde, vermelho Azul, amarelo, vermelho Então fica Alternando as cores Dentro da cabine Ou você pode colocar Apenas Uma cor Esses são os acessórios Que dá pra você colocar Nesse veco Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve Forte abraço Eu fui!